Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, vou lá na minha piroca Olhando pra mim, vou lá na minha piroca Olhando pra mim, vou lá na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim Volta na minha perota Olhando pra mim Volta na minha perota Olhando pra mim Volta na minha perota Que a xereca me curta Melhor formar Olhando pra mim Volta na minha perota Olhando pra mim 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 Obrigado.